Pode ser que seja que eu não venha mais aqui Novinha ou novinha, de Itapevi 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 Tu balançou meu coração, com essa boquinha e esse popozão Muito amor, muito veneno Tu balançou meu coração, com essa boquinha e esse popozão Fiquei admirado com tamanha proporção Tu mexeu com meu desejo, com meu cabeção Não esqueço tua boquinha e o teu popozão Não esqueço tua boquinha e esse popozão O teu corpo é uma serpente O teu corpo é uma serpente O teu corpo é uma serpente Pois é, o teu corpo é uma serpente Pois é, o teu corpo é uma serpente Novinha ou novinha, novinha ou novinha O teu corpo é uma serpente Novinha ou novinha ou novinha, a me provocar Com essa boquinha e esse popozão Novinha ou novinha, novinha ou novinha Tu balançou meu coração, com essa boquinha e esse popozão Fiquei admirado com tamanha proporção Tu mexeu com meu desejo, com meu cabeção Não esqueço tua boquinha e esse popozão Não esqueço tua boquinha e esse popozão O teu corpo é uma serpente 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 O teu corpo é uma serpente